Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Neste vídeo falaremos tudo sobre Ana Castela, luxo, carreira, polêmicas e fortuna da diva boiadeira em 2023. E por favor já deixe seu like para fortalecer e se inscreva no canal Bora começar! Ana Castela, renomada cantora e um dos principais nomes do cenário sertanejo no Brasil, é também conhecida como a diva boiadeira, desfrutando de uma vida luxuosa que desperta curiosidade. Nascida em 16 de novembro de 2003 em Amambaí, no sul do estado de Mato Grosso do Sul, Ana Flávia Castela começou a trilhar seu caminho para o estrelato em 2021, alcançando o reconhecimento com o estrondoso sucesso da música boiadeira. Antes de sua ascensão, a cantora já demonstrava versatilidade, fazendo covers de diversos estilos musicais, inclusive rap, pop e sertanejo. Sua incursão definitiva no universo da música ocorreu em 2021, ao gravar com a empresa Growplay, resultando no hit que a consagrou como boiadeira. Em 2022, repetiu o êxito com Pipoco, ao lado da cantora Melody, conquistando posições de destaque no Spotify. É notável que diferentemente de muitos artistas, Ana Castela optou por lançar singles ao invés de um álbum tradicional. Em 2023, lançou um DVD intitulado Boiadeira Internacional, evidenciando sua projeção não apenas no Brasil, mas também em turnês internacionais, incluindo apresentações em Portugal. Na esfera pessoal, Ana, apesar de sua imagem de diva, carrega consigo curiosidades surpreendentes. Inicialmente inclinada a seguir a carreira médica após concluir o ensino médio, ela eventualmente escolheu o caminho artístico. Antes da fama, enfrentou desafios de timidez ao cantar em público, o que contrasta com a confiança que exibe nos palcos atualmente. Em relação a polêmicas, a cantora não escapou de controvérsias em sua carreira. Desde um incidente em um show em Sergipe até um episódio envolvendo o número do então candidato à presidência Jair Bolsonaro em um telão, Ana Castela enfrentou debates nas redes sociais. Uma das polêmicas mais significativas girou em torno de rumores sobre sua suposta estrela, o que a levou a esclarecer que apesar de seus esforços, há limitações em atender a todos os fãs. Quanto ao seu estilo de vida luxuoso, Ana Castela adquiriu uma mansão em Londrina, com decoração clássica e uma piscina em formato de B de boiadeira. Além disso, comprou uma chácara para reviver suas raízes rurais, construindo um estábulo para seus cavalos e uma pista de três tambores, revelando sua paixão pelo universo country. No âmbito automobilístico, a cantora surpreendeu ao escolher um Toyota SW4 vermelho, customizado com mais de 20 caixas de som personalizadas, evidenciando seu gosto por extravagâncias. Ana Castela também desfruta de viagens luxuosas, como a romântica escapada aos Estados Unidos com o cantor Gustavo Mioto, celebrando o reatamento do relacionamento após uma breve separação. Quanto à sua fortuna, Ana Castela se destaca não apenas pela fama, mas também pelos ganhos significativos. Com cachês que variam entre R$ 200 mil e R$ 300 mil por show, ela realiza uma média impressionante de 29 apresentações por mês. Além disso, sua presença nas redes sociais, contratos publicitários e receitas provenientes do YouTube contribuem para um patrimônio líquido estimado em milhões de reais. Em resumo, Ana Castela, a diva boiadeira, não apenas brilha nos palcos, mas também ostenta uma vida repleta de luxos e conquistas, consolidando-se como uma das maiores estrelas do cenário musical brasileiro. E aí gostaram do vídeo? Comente o que você acha da nossa boiadeira e se não for inscrito no canal, a hora é agora, obrigada.